Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 2 de fevereiro de 2024. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. Música Prefeito anuncia expansão da iluminação pública para 177 novos locais de Uberlândia. Investimento da Prefeitura em biocarvão traz promessa de avanços na agricultura. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Música O prefeito Adelmo Leão anunciou ontem, em solenidade no Centro Administrativo Municipal, a ampliação da iluminação pública em 177 locais da cidade, ainda não contemplados pela parceria público-privada da PPP do setor. A expansão será feita por meio da utilização do banco de créditos criado a partir da PPP, firmada com a concessionária Engie. A lista dos locais beneficiados inclui 68 bairros e os loteamentos Maná e Zaire Resende. Inclui, por exemplo, pontos como ecopontos, praças e trechos de rodovias que cortam o perímetro urbano. O prefeito Adelmo Leão fala sobre a expansão da PPP da iluminação. A partir que haja demandas, justamente essa economia anunciada aqui, de 2 milhões e pouco, 1 milhão e 200, são recursos que vão com a conta vinculada da Secretaria e são aplicados em benefício da nossa população. A escolha dos pontos a serem atendidos é baseada na necessidade apresentada em cada local, sendo considerados critérios como o risco causado pela falta de iluminação e a quantidade de solicitações feitas por moradores. A listagem completa dos trechos de vias e praças que serão atendidos está disponível no portal da Prefeitura de Uberlândia. Resíduo do tratamento de esgoto de Uberlândia vai virar biocarvão. O Centro de Inovação e Sustentabilidade, inaugurado na última semana pelo prefeito Adelmo Leão, na Estação de Tratamento de Esgoto, a Etio Berabinha, tem potencial para oferecer avanços à agricultura. No local será produzido biocarvão a partir do lodo resultante do tratamento do esgoto gerado pela cidade. O rejeito do esgoto será transformado por meio de pirólise, que é quando ocorre degradação termoquímica na ausência de oxigênio. O biocarvão possui variedade de macro e micronutrientes em sua composição química, especialmente o fósforo. As principais vantagens são o aumento da fertilidade do solo, resistência das lavouras a pragas e doenças e ainda a capacidade de reter a emissão de carbono. E não para por aí. A mistura do biocarvão com pó de basalto fornecerá um adubo organo-mineral ainda mais potente. Para os biocombustíveis, o óleo resultante do processo servirá para o abastecimento de aeronaves. Para mais detalhes da variedade de nutrientes e benefícios provenientes do biocarvão e ficar por dentro do funcionamento do Centro de Inovação e Sustentabilidade, acesse o nosso portal. A Secretaria Municipal de Educação informa que, diante da volta às aulas, em 2024, garantiu, por meio de contratos emergenciais com o proprietário de vans, o serviço de transporte aos 3.500 alunos da rede municipal residentes na zona rural do município. Desta forma, enquanto tramita a discussão judicial sobre o processo de credenciamento definitivo do transporte rural, o serviço será prestado regularmente pelo município a partir do dia 5 de fevereiro, a próxima segunda-feira. E a partir de segunda, também, o Busão Social tem novo ponto de parada, o bairro Montebron. O atendimento pelo serviço itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social será realizado entre os dias 5 e 9, das 8h30 da manhã à 1h da tarde, na rua José Aldes de Paula, ao lado do número 121. Lembrando que não há necessidade de agendamento. E encerramos a edição de hoje comemorando, já que neste domingo, dia 4 de fevereiro, a Rádio Nossa Cidade celebra 5 anos desde a sua fundação. Obrigado pela sua audiência e continue sempre conosco. Jornalista responsável pela edição, Alex Rocha. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fico! 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 Obrigado.